Salta o beat e UNE! Boa noite, família! Tamo junto! Vem! Ei! Cê é o Kraken, eu me mudei desde o início Já que cê é o Kraken, irmão, hoje o Mar não tá propício Se você não pegou essa, tipo o Mar só que hoje o LC que agora vai acabar O Mar não é um propício, vou te falar a você que tem maior cara de estrupício Tem beleza no hospício, mano, eu te elimino Preto fresco e na sua boca eu dou um soco, meu filho Aí, sem desespero, ele tem cara de precipício e você é um estrupício por inteiro Cê viu como é que é? Essa é a visão Irmão, não olha pra cara, olha pro coração Boa! 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 Bagulho é louco, eu chego preso na rima, não tô revoltado Tô batalhando contra quem? Doente e zandado Bagulho é louco, eu chego preso improvisando Eu sou somano, tá ligado? Que cê sai daqui, cão, pegando É doente na levada? Dropou docinho, irmão? Sai dessa brisa errada Você tá ligado, pode crê Tô no hospício, os versos é louco, não dá pra entender Não dá pra entender Vou te falar, cê tem maior cara parceiro de 100 Proceder, você não vai prevalecer Vou degolar você, vou enterrar você Na CV Irmão, cê não tá ligado Cê não vai enterrar ele Seu talento é que foi enterrado E acho que ele não foi descoberto Olha aqui, eu vou mandando papo reto Oh, oh, oh Bagulho é louco, seu cuzão E as verdades cê nem liga Dope um dope-se sim, junto com a sua prima Bagulho é louco mesmo, eu chego foo Te gastando, porque na rima você não é um bom representando Não é um bom representando Porra, meu Ô, louco Aê, familiar, vamos pra votação Vocês começaram ou foram vocês começaram? Aê! Barulho pra quem gostou nas imas do LC e do Vinicim Ooooo Barulho pra as imas do Kraken e pro CDR Ooooo Vinicim, LC, 1 a 0 Vinicim, LC, é começa Eu quero ver, quero ver Sangue Tá fraco geral gritando Eu quero ver, quero ver Sangue Solta um bicho pra cima Ei! Pfff Route 2 A caixinha de som mesmo, né? Safado Ei! Woo! 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 Irmão, olha só que coisa louca O frango da sadia tirou o capacete de motoqueiro e pôs a toca Viu como é que é? Eu vou rimando desse jeito e vou trazendo a minha fé A sua fé é mais parceira que você é perdigão Tá perdidão, o maluco tá em alucinação Se liga parceiro, cê parece um dragão Vai ficar em extinção Sou sempre procedendo free Cala sua boca irmão Na rua eu nunca te vi Essa que é a parada Fleta ligada sem falha Eu que tava no bagulho representando as batalhas Fala boca otário Vai tomar no cu Você é quem? O cover do Gugu Eu vou chegando e vou chegando e vou matando esse cuzão Calma aí que eu me expresso Eu sou tipo um dragão porque eu cuspo fogo nos meus versos Viu como é que é, seu otário? Eu vou mandando os meus versos e tu não tem vocabulário Tu cospe fogo porque cê tá com halitose Tá com bafo de cocô, dá pra ter cheiro de cirrose Tá ligado no palácio, tá morrendo escalioso Eu vou bater contra você que cê vai ter uma trombose Eu sou o Gugu, se liga na batida Hoje eu promovo o encontro das bicha perdida Essa que é a parada, cê tá ligado no manto Quer dinheiro, quer pontline né Silvio Santos Gua! 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 Bagulho é louco otário, tá os carros que eu tô um trago Não, você é charizard e solta fogo pelo rabo Bagulho é louco meu não cuzão, vem aqui e peita Por que eu ca que chega pesado e te endireita Acabou, acabou Oh era pra eles ter começas, essa é começas a de bom Olha aí tá bom É, mas tá suave Ae familiar vamos pra votação Para o like, pra quem gostou das iguais, do LC e do Vinicim LC e Vinicim! Barulho pro Kraken e pro CDR! Grita pro Sol, grita com vontade família! LC e Vinicim! Kraken e CDR! É quente, LC e Vinicim, próxima fase família!